Todas as informações contidas nesse vídeo tem como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Por volta das 10 horas e 50 minutos do sábado, 22 de dezembro de 2012, na Rua José Rocha, no centro de Santa Rita, na Grande João Pessoa, Paraíba, Dalmi Coelho Barbosa Filho, de 27 anos, caminhava de volta para casa após sair da academia. Nesse momento, foi abordado por três homens que estavam em um carro e anunciaram o assalto. Após supostamente reagir à abordagem, Dalmi foi atingido por três disparos de arma de fogo que o acertaram na cabeça, no tórax e no abdômen. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Testemunhas contaram que os bandidos fugiram em um carro de cor escura. De acordo com o Centro Integrado de Operações Policiais, os assaltantes levaram apenas o aparelho celular de Dalmi. A polícia militar realizou diligências no bairro e coletou depoimentos de algumas pessoas. Dalmi era modelo, funcionário público e estudante de direito. Conhecido por sua conduta exemplar, ele era religioso, não tinha envolvimento com drogas, nem com criminalidade. Sua família era bastante conhecida na cidade. Dalmi estava noivo da manicure Raquel Teófilo de Souza, com casamento marcado para 18 de janeiro de 2003. O assassinato comoveu a cidade, levando várias pessoas, entre amigos e familiares, a lotarem o centro de Santa Rita na manhã de domingo, 23 de dezembro, para se despedir de Dalmi. O cortejo fúnebre até o cemitério da cidade parou o centro de Santa Rita, demonstrando o impacto que a tragédia teve na comunidade local. A polícia civil estava empenhada em elucidar o caso. A primeira tese considerada foi a de latrocínio, roubo seguido de morte. Porém, logo foi descartada devido às características da execução. Em crimes desse tipo, é comum que haja apenas um disparo de arma de fogo na tentativa de afugentar a vítima. Além disso, o celular de Dalmi, levado pelos executores, não tinha praticamente nenhum valor econômico. O que também contariava essa hipótese. A polícia prosseguiu a investigação com a oitiva de várias testemunhas, tendo ouvido pelo menos 27 pessoas. Surgiu, então, a hipótese de crime passional, considerando que o homicídio pudesse estar ligado a um ex-namorado de Raquel, noiva de Dalmi. A partir da análise dos depoimentos e das investigações realizadas pela Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba, a polícia concluiu que o crime realmente teria sido motivado por questões passionais. Apesar de, inicialmente, considerarem a possibilidade de envolvimento do ex-namorado de Raquel, essa hipótese foi descartada. A verdadeira pessoa envolvida foi identificada como Ana Paula Teodósio Carvalho, conhecida como Paulinha, de 27 anos, uma amiga do casal. Paulinha estava apaixonada por Raquel e teria encomendado a morte de Dalmi porque acreditava que o relacionamento de Raquel com ele poderia atrapalhar suas próprias chances de ter um relacionamento com Raquel. Embora Raquel nunca tivesse dado indícios de que consideraria essa possibilidade. Em 9 de janeiro de 2013, em 9 de janeiro de 2013, Ana Paula e mais três comparsas foram presos por envolvimento na execução do homicídio de Dalmi, ocorrido 20 dias antes. Entre os envolvidos estava Matheus Alves da Silva, amigo de infância de Ana Paula, que, motivado pelo perdão de uma dívida de R$ 400, foi persuadido por ela a participar do crime. Matheus, usuário de drogas, concordou em ser o motorista do veículo de propriedade de Ana Paula utilizado para o crime e a fuga. Para colocar o plano em prática, Matheus contatou Júlio César Xavier do Nascimento, conhecido como Adalto de 20 anos, um traficante e também usuário de drogas. Júlio César foi o autor dos três disparos que tiraram a vida de Dalmi e recebeu R$ 100 pela execução do crime. A arma utilizada no crime foi um revólver calibre .38 da marca Taurus, com capacidade para seis munições. Três delas foram utilizadas para acertar a vítima, enquanto as outras três foram encontradas intactas dentro do tambor da arma. Acredita-se que a arma tenha sido fornecida por André Pedro da Silva, de 22 anos, preso em flagrante por receptação e porte ilegal de arma de fogo. A operação para prender os quatro envolvidos no homicídio foi denominada Operação Castor, em referência a Stacy Castor, uma americana presa em 2007 por assassinar dois narindos. Júlio César foi preso na Praça do Coqueiral, em Mangabeira, João Pessoa, enquanto portava uma pequena pedra de substância entorpecente. Já André, ao ser detido, estava com uma arma de fogo. Ambos foram autuados também por esses crimes. Os depoimentos unânimes de amigos e pessoas próximas a Dalmi e Raquel revelaram à polícia que Ana Paula era obcecada e possuía um forte desejo de posse e ciúme em relação a Raquel. Ana Paula costumava presentear Raquel com diversos presentes e oferecer oportunidades de emprego, aproveitando sua influência nos círculos político, judicial e policial da cidade. Meses antes do crime, Ana Paula presenteou Raquel com um celular, assumindo o pagamento das faturas. Ana Paula e Dalmi se conheciam há pelo menos seis anos e foi ela quem apresentou Raquel a ele. Os dois tinham uma relação próxima, a ponto de se chamarem de irmãos. Quando Ana Paula apresentou Dalmi a Raquel, ela o elogiou, dizendo que era um homem para casar. No entanto, quando percebeu que Raquel começou a mostrar interesse por Dalmi, Ana Paula começou a criar intrigas para afastar os dois. Diante disso, o casal decidiu se distanciar dela. Ana Paula chegou a expressar para Raquel seu ciúme em relação a Dalmi, deixando claro que não suportaria vê-los juntos. Oito meses após o rompimento da amizade, Ana Paula procurou Raquel pedindo desculpas e manifestando o desejo de se reaproximar. No entanto, Raquel não aceitou a reaproximação, o que levou Ana Paula a começar a enviar mensagens com tons ameaçadores para ela. A polícia apreendeu o celular de Raquel, que havia sido um presente dado por Ana Paula. No aparelho foram encontradas diversas mensagens que demonstravam o desejo obsessivo de Ana Paula de se reaproximar de Raquel, mesmo diante da rejeição dela. Por volta das 22 horas e 30 do dia 29 de agosto de 2012, Ana Paula conseguiu as chaves do apartamento de Raquel e levou o gato dela. Em seguida, enviou uma mensagem para Raquel, informando que estava com o gato e pedindo para que fosse buscá-lo. Ao se encontrarem, para a devolução do gato, quando Raquel se aproximou para tirar o animal dos braços de Ana Paula, ela empurrou Raquel para dentro do apartamento, pegou as chaves e fechou a porta. As duas iniciaram uma luta corporal e Ana Paula chegou a ameaçar Raquel com uma faca, exigindo que ela se calasse. Além disso, Ana Paula danificou as portas dos veículos de Dalmy e Raquel, o que resultou no registro de um boletim de ocorrência na 11ª Denegacia Distrital em João Pessoa e em um termo circunstancial de ocorrência. Dias antes de ser assassinado, Dalmy recebeu uma mensagem anônima em uma rede social. O conteúdo da mensagem dizia que seu casamento não aconteceria e que haveria choro e dor. Raquel estava com ele no momento em que recebeu essa mensagem. Ana Paula afirmou em seu depoimento na Delegacia de Crimes contra a Pessoa que, no dia 22 de dezembro, data do crime, esteve no dentista das 9h ao meio-dia e 30h em um consultório odontológico no bairro Mangabeira, em João Pessoa. O álibi foi parcialmente confirmado pelo dentista, que a atendeu por volta das 11h15min. Na tentativa de reforçar o álibi, ela enviou mensagens de texto para o celular da irmã. No entanto, a polícia descobriu que por volta das 9h30min, enquanto Ana Paula mandava mensagens de texto dizendo que estava no dentista, na verdade ela estava acompanhada de Júlio César e indo em direção à casa de Mateus buscá-lo para praticar o crime em Santa Rita. Por volta das 10h da manhã, Dalmi estava na academia fazendo musculação. Mateus e Júlio César se posicionaram para aguardar sua saída. Cerca de 15 minutos depois, por volta das 10h15min, Mateus entrou na academia para confirmar se Dalmi estava realmente lá. Às 10h40min, Ana Paula tomou um táxi e foi para o dentista em João Pessoa para reforçar seu álibi. 20 minutos depois, Dalmi foi assassinado com três disparos de arma de fogo, na rua José Rocha, no centro de Santa Rita, cerca de 400 metros da casa dele. Após o crime, Mateus e Júlio César fugiram no carro que pertencia a Ana Paula. No caminho, ao transpassar uma linha férrea, próximo ao local do crime, o veículo teve avarias no sistema de suspensão e amortecimento. O veículo foi entregue a Ana Paula na Praça do Coqueiral, em Mangabeira, João Pessoa. Após pegar o carro, ela retornou ao dentista para ser atendida e, posteriormente, obter o atestado de atendimento apresentado como álibi. No dia seguinte ao crime, 23 de dezembro, Ana Paula levou o carro para reparo em uma oficina mecânica, fato confirmado tanto por ela quanto por sua irmã. Os danos foram comprovados pela perícia após o veículo ser apreendido pela polícia. Por duas vezes, Ana Paula e os executores foram a Santa Rita para localizar e assassinar Dalmy, porém, não o encontraram. Nas duas primeiras declarações dadas à polícia, Ana Paula negou ter participado do homicídio e afirmou ter uma relação de carinho por Raquel e Dalmy. Mateus afirmou que, inicialmente, Ana Paula queria que ele desse um susto em Dalmy. Ela sugeriu que atirassem nos testigos para torná-lo infértil e na perna para deixá-lo incapacitado de andar. Mateus relatou que hesitou e, na hora, considerou desistir. Júlio César negou qualquer envolvimento no crime. Os quatro envolvidos no assassinato de Dalmy tiveram a prisão preventiva decretada. Ana Paula foi encaminhada à penitenciária de reeducação feminina, Maria Júlia Maranhão, enquanto os três homens foram recolhidos em presídios de João Pessoa. Em abril de 2013, eles foram ouvidos em audiência de instrução pela juíza Línia Cananea, da primeira vara mista da comarca de Santa Rita. Mateus, apontado como motorista do veículo utilizado no crime e na fuga, e também amigo de infância de Ana Paula, acusada de ser a mandante do crime, disse ter sido ameaçado por ela para assumir a autoria do delito. Ambos frequentavam a mesma igreja evangélica. Mateus confessou que era usuário de droga e revelou que Ana Paula não era inimiga de Dalmy e que, na hora do crime, ele estava em casa. Por isso, segundo Mateus, a acusação atribuída a ele era falsa. Já Júlio César, apontado como autor dos disparos que tiraram a vida de Dalmy, negou o envolvimento no crime e disse que não conhecia a vítima antes do Fá. Ele afirmou nunca ter usado arma de fogo e que chegou a ser ameaçado por Ana Paula. Além disso, disse ter ligado para ela apenas uma vez. André Pedro da Silva, acusado de fornecer a arma utilizada na execução, foi o último a ser ouvido. Ele alegou que possuía arma para sua defesa pessoal e a adquiriu de um vigilante por mil reais. Aproximadamente dois anos antes, quando começou a trabalhar em uma lanchonete. Segundo ele, emprestou a arma a Ana Paula por confiar nela e por ela ter experiência na área de segurança. André mencionou que conheceu Ana Paula quatro meses antes do crime e destacou nunca ter sido preso ou processado anteriormente. Mateus, Ana Paula e Júlio César foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri, acusados de homicídio qualificado por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e mediante pagamento. André, por sua vez, ingressou por recurso e não chegou a ser pronunciado pela participação no assassinato de Dalmy. Quase um ano após o crime, em 28 de novembro de 2013, no Fórum Juiz João Navarro Filho, em Santa Rita, Mateus Alves da Silva foi a júria popular pelo assassinato de Dalmy. O julgamento dos outros dois acusados, Ana Paula e Júlio César, estava previsto para ocorrer no mesmo dia. No entanto, o júri precisou ser remarcado para 13 de fevereiro de 2014, porque os advogados que representavam os dois não compareceram à sessão. Apesar disso, Ana Paula e Júlio César estiveram presentes no fórum e, após o julgamento, retornaram aos presídios onde estavam detidos preventivamente. A primeira testemunha de acusação a prestar depoimento foi Raquel, noiva de Dalmy. Durante suas declarações, ela afirmou não conhecer nenhum dos três homens envolvidos no crime, conhecendo apenas Ana Paula. O Ministério Público questionou sobre uma possível paixão obsessiva de Ana Paula por Raquel, mas ela negou. O julgamento, que durou quase 10 horas, terminou com a condenação de Mateus a 17 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Para Sônia, evangelista de Lima, mãe de Dalmy, o adiamento do júri de dois dos réus prejudicou o julgamento como um todo, já que a participação dos envolvidos estava diretamente ligada, mas mesmo assim não se absteve da esperança. No início da sessão, durante a leitura da denúncia, Sônia chegou a tomar medicação sublingual devido a uma elevação na pressão arterial. Durante o julgamento, ela chorou várias vezes. Em 13 de fevereiro de 2014, Júlio César Xavier de Nascimento foi a julgamento pelo assassinato de Dalmy. No entanto, Ana Paula, que também deveria ser julgada no mesmo dia, teve o júri popular adiado para 20 de março. A decisão foi tomada devido à ausência do advogado de defesa da ré, que alegou ter passado por um procedimento cirúrgico, conforme comprovado por atestado médico. Com o adiamento, Ana Paula deixou o tribunal algemada e retornou à penitenciária feminina onde cumpria prisão preventiva. Uma das testemunhas de acusação no julgamento foi Ayla Tássia Santos, companheira de Mateus. Durante seu depoimento, Ayla afirmou que Mateus era usuário de drogas e tinha uma dívida com Júlio César. Segundo ela, Mateus teria aceitado dar uma surra em Dalmy para quitar essa dívida. No entanto, em seu próprio depoimento, Júlio César negou qualquer participação no crime. A sessão durou aproximadamente sete horas e terminou com a condenação de Júlio César a 17 anos de prisão e regime inicialmente fechado. Depois de dois adiamentos, o julgamento de Ana Paula Teodósio de Carvalho, apontada como autor intelectual do assassinato de Dalmy Coelho Barbosa Filho, finalmente ocorreu em 20 de março de 2014, no Fórum de Santa Rita. Durante o julgamento, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação e cinco listadas pela defesa da ré. A primeira testemunha de acusação a prestar depoimento foi Raquel Teófilo de Souza, noiva de Dalmy. Interrogada pela promotoria, Raquel relatou que foi amiga de Ana Paula até seis anos antes do crime, mas negou conhecer os outros envolvidos no homicídio. Raquel explicou que optou por se afastar de Ana Paula com o consentimento de Dalmy devido ao comportamento mentiroso, propenso a conflitos e que demonstrava insatisfeita com o relacionamento deles. Ana Paula Teodósio de Carvalho recebeu uma sentença total de 20 anos de reclusão, sendo 18 anos pelo homicídio qualificado e dois anos pelo porte ilegal de arma de fogo, inicialmente em regime fechado. Em abril de 2015, Ana Paula, que estava detida no presídio Júlia Maranhão, em João Pessoa, concedeu uma entrevista ao programa jornalístico Cidade Alerta Paraíba, onde mais uma vez negou ter ordenado a morte de Dalmy. Em julho de 2015, a Câmara Criminal concordou com a defesa de Ana Paula, que contestou sua condenação por porte ilegal de arma de fogo. Alegou-se que a arma foi utilizada apenas para cometer o homicídio e não estava sendo portada sem um propósito específico anteriormente ao crime. O relator do caso explicou que para que houvesse a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo crime de homicídio, seria necessário que Ana Paula não estivesse portando a arma antes de cometer o homicídio. As condotas foram consideradas autônomas, levando à absolvição de Ana Paula do crime de porte ilegal de arma de fogo. Em junho de 2016, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba rejeitou o recurso de apelação criminal de Mateus, que buscava reduzir sua condenação, alegando ter tido uma participação menor no homicídio e se enquadrando como mero partícito. O relator do processo, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho, manteve a decisão do júri, destacando que a participação de Mateus foi direta e fundamental para o crime, pois contratou, conduziu e deu fuga ao autor material. Assim, concluiu que a pena de Mateus não deveria ser diferente da aplicada ao executor do crime. Após cumprir parte de sua pena, Ana Paula progrediu para o regime semiaberto em 2018, o que lhe concedeu o direito de trabalhar durante o dia e retornar à prisão para dormir. Em 30 de janeiro de 2019, ela estava cumprindo o regime na penitenciária jurista Agnello Amorim, em Campina Grande, quando retornou por volta das 18 horas e 40 minutos para se apresentar ao albergue. Durante a revista pessoal, feita pelos agentes penitenciários, foi encontrada em seu bolso traseiro uma pequena quantidade de substância de cor branca, semelhante à cocaína. Ao ser questionada, Ana Paula afirmou que um rapaz havia pedido para que ela guardasse o embrulho em seu bolso, mas que havia esquecido de devolver um laudo de constatação, confirmou que a substância apreendida era a cocaína, com um peso total de 8 gramas. Diante desses fatos, foi instaurado o procedimento penal, que culminou na condenação de Ana Paula pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal. Ela foi condenada a um mês e 15 dias de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida após o término da pena anterior. Com a soma das duas condenações, o total da pena passou a ser de 20 anos, um mês e 15 dias de pena privativa de liberdade. Em abril de 2022, foi concedida a Ana Paula livramento condicional. Matheus cumpria a pena na penitenciária Hitler Cantanice, em João Pessoa. Em abril de 2021, ele progrediu para o regime aberto e conseguiu livramento condicional em outubro do mesmo ano. Em setembro de 2022, alegando que estava sofrendo ameaças por parte dos presidiários da penitenciária média, Matheus requeriu a transferência de domicílio penal para a comarca de Pombal. A justiça atendeu o pedido. Júlio César, que estava preso na mesma penitenciária que Matheus, conseguiu o livramento condicional em novembro de 2022. Em 21 de janeiro de 2024, Ana Paula foi esfaqueada às margens da BR-230, entre Santa Rita e Cruz do Espírito Santo, na região metropolitana de João Pessoa, enquanto passava de motocicleta pelo quilômetro 55 da rodovia federal. O crime foi flagrado em vídeo por uma testemunha, que chamou os serviços de emergência. Ferida com várias facadas, Ana Paula conseguiu escapar correndo para dentro do mato. Ela foi socorrida e levada de helicóptero ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde recebeu tratamento médico. Apesar das múltiplas perfurações, seu estado foi considerado grave. Ela se recuperou e recebeu alta médica posteriormente. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por testemunhas no local e a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Mas até o momento, o agressor não foi identificado.